Paz, querido! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal, sou o Pastor Anieri. Hoje, mais uma dinâmica pra você levar na tua célula, no teu pequeno grupo, fazer crescer... E multiplicar! É isso aí, hoje a minha filha vai participar comigo. Oi! Você já sabe, né? Deixa aquele comentário aqui embaixo que incentiva muito a gente que é criador de conteúdo. Olha só, Joel 2, 28 diz assim... E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os meus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Lembrando que você pode levar qualquer versículo aí que se adapte com a necessidade da tua célula, beleza? Combinado? Chame alguém lá da tua célula e faça exatamente como eu tô fazendo aqui, beleza? Ó, aqui na minha mão tem um caderno, né? Um caderno, uma caneta. E eu queria que você escrevesse aqui, sei lá, um dos teus sonhos, os teus projetos, algo que tu queira realizar. Escreve aí no papel. Deixa eu pensar. Uma coisa que eu quero muito realizar. É. É... deixa eu pensar. Escreve aí. É só uma? Pode ser só uma? Ah, escreve uma, duas, três. O que tu achar melhor? Quero essa? Eu queria mais coisa, mas pode ser só essa. Tá, pode ser essa? Uhum. Tá bom, esse aqui é o teu sonho? É. O teu sonho tá aqui. Tu escreveu aqui o teu sonho? Sim. Por que que tu fez isso com o meu sonho? Então, olha só. Pra você que tá vendo aí, você fala, ó, por que que você amassou e jogou fora o que ela escreveu? Era o sonho dela. Pois é. Isso serve como uma lição, né? Tanto pra ti, quanto pra todas as pessoas que nos assistem e o pessoal que tá lá nas células. Muitas vezes a gente erra em compartilhar aquilo que Deus deu pra gente. A gente erra em compartilhar os nossos sonhos. Muitas vezes Deus falou com você e falou assim, olha, eu tenho algo pra ti, específico pra ti. Aí você fala assim, você sai contando pra todo mundo, né? Então, assim, tem coisa que Deus falou ao teu coração, então aguarde, espere. Um dos nossos maiores erros, filha, é contar pra todo mundo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus revela pra gente, Deus dá sonhos, Deus dá visão, Deus dá projeto, Deus fala conosco e a gente muitas vezes não sabe ficar calado. Fala pra todo mundo aquilo que Deus vai fazer e muitas vezes até acabam não acontecendo algumas coisas que a gente planeja e espera e a gente se frustra e a gente acha que Deus não tá com a gente. Então, não saia espalhando ou contando da tua vida pra todo mundo, não há necessidade disso. Cuide dos teus sonhos, cuide dos teus projetos e não entregue na mão de qualquer um. Combinado? Combinado. Gente, aqui ó, minha filha tem um canal, tá aqui. Se você rolar a tela pra baixo, você vai ver a fotinho dela. Ela faz um stand-up, um comedy. Faz vídeo de humor. É, parece tímida aqui, mas não é, tá? Então entra lá embaixo, você que acompanha o canal aqui, se inscreve também no canal dela. Tá bom? Combinado? Até mais. Tchau.